É como comemorar a data de nascimento, como nós, seres humanos, imaginamos a importância que isso tem, quanto mais para uma companhia, para uma entidade, para uma organização tão velha nos anais da história de Portugal, podemos falar assim, é o terceiro corpo bombeiros mais velho do país. Esta ratificação feita pela Universidade do Minho, através do Departamento de História da Academia, é o corolário do que é a data da fundação da companhia. E claro, para nós é a primeira vez que moramos neste dia e que seja agora efêmera, que se mantenha para toda a vida e claro, com muito orgulho nós participamos nesta atividade. Hoje é um dia de grande alegria para este bebê que renasceu novamente, como há bocado aqui disso. Esta companhia de bombeiros sapadores, depois de um estudo aprofundado por o professor Francisco Mendes e a sua equipa da Universidade do Minho, do Departamento de História, conseguiram chegar à conclusão que era essa a nossa pretensão e eram os documentos, de alguma forma, que nós tínhamos que a companhia de bombeiros sapadores de Braga, na altura chamada a companhia da bomba, afinal tem 258 anos. Mais 33 do que aqueles que supostamente se achava que tinham. Passando desde logo a ter um destaque maior a esse nível, porque é a terceira companhia de bombeiros sapadores a nível nacional mais antiga, depois de Lisboa e do Porto, e uma das 20 companhias mais antigas do mundo. Eles entregam-se de corpo e alma ao projeto que são pessoas e bens. Claro, com as suas anuências nem tudo é perfeito nos trabalhos, é como tudo, mas tenho a perfeita convicção que eles dão o melhor todos os dias em prol e vocês são testemunho enquanto residentes, da forma como a companhia se entrega. O carinho, a amabilidade, o profissionalismo, isso é emergente em cada trabalho, em cada solicitação, em cada missão em que eles são convocados.